Música Um dos focos foi de que eu queria um ambiente melhor para os meus filhos. Eu queria que meus filhos tomassem uma água limpa, eu queria que meus filhos estivessem em um ambiente saudável. Começamos aqui na nossa laje a juntar o material. A gente saiu daqui da laje porque começou a rachar, mesmo com toda dificuldade eu não queria desistir. A gente convidou pessoas da família, pessoas da vizinhança para formar uma cooperativa. Música Foi um início bem bacana, depois a gente começou pegando o material toda semana nas casas das pessoas. Um carrinho, a gente saia pegando os materiais na rua e levava para a cooperativa para separar. E depois a gente vendia. Nossa, era muito legal, muito legal mesmo. A partir da cooperativa, a partir do trabalho das cooperativas, eu fui me formando consciente, uma cidadã, reafirmando o trabalho que a gente tem que ter a cada ano, a cada ano que passa e aprendendo a importância de que a gente tem que fazer a nossa parte e multiplicar para outras pessoas esse compromisso que a gente tem com o meio ambiente. A gente tenta melhorar o máximo do máximo da situação, deixar limpo um pouco o bairro. Obrigado, gente! Então tem muito, assim, o que se cria, né? Tem muita coisa que ainda vai para a terra. Mas as pessoas não agem, elas falam, né? Mas não conseguem agir conforme a fala. Então nós aqui, nós não só falamos, mas nós também contribuímos. Então a gente ia nos vizinhos e aí o vizinho que começava a separar, multiplicava para outro vizinho. E eu gosto muito do que eu faço. Cada dia que passa que eu conheço uma história de um catador, uma catadora, mais vai me motivando a continuar. Mas a gente tem que continuar e não esquecer da essência do negócio, sabe? Porque a reciclagem, a gente costuma dizer que a reciclagem, ela recicla as pessoas também. Eu espero continuar sempre fazendo o trabalho que eu faço e multiplicar, multiplicar novos agentes ambientais. Acho que é isso, gente.